Pois é, estamos aqui no interior da UEMA, onde os seus alunos estão tendo a oportunidade de saber que não apenas o Brasil fala na língua portuguesa, mas há outros países que se identificam com a nossa língua também. Estou aqui com a Vicente, que é docente em letra, não é isso? Está num espaço aqui, é uma sala, e do lado dela tem aqui um painel com algumas frases, com fotos de algumas pessoas, e ela vai identificá-las aqui para nós. O que significa esse mural aqui? Aqui é um pouco da culinária, das comidas típicas lá da Angola, do país, um pouco da história e da literatura. Ali nós temos as imagens que representam o símbolo da Angola, representam a mulher lá em sua terra. Nesse outro lado aqui nós temos as esculturas angolanas. O que significa essas esculturas? Aqui representa o pensador, esse aqui é a parlanca negra. Parece com um bode, algo do gênero assim? Mais ou menos isso, é o primeiro animal da Angola, é a parlenta negra. Esse aqui representa o homem, né, na sua cultura lá angolana. Aqui são os símbolos deles lá na Angola, a cultura deles, né? O que a senhora tem mais para mostrar para a gente aqui? Essas fotos, o que significa? São autoridades angolanas? Autores angolanos. Aqui também representa a mulher angolana, a sua cultura angolana, os cabelos crespos. O primeiro evento aberto da universidade, pós pandemia. Então é um momento de reestruturação da UEMA, é um momento de divulgação do nosso campus para a cidade de Presidente Dutra. E há também um valor cultural no evento, porque é uma produção da universidade para a educação básica. E essa rapaziada bonita, presente aí, o que significa também? Ah, são alunos, são meus alunos também do Fundamental da Escola Ribama-Afqueine. Então é interessante trazer essas gerações novas para dentro do campus. Muitas vezes são alunos que não conhecem a existência aqui do nosso campus. E a partir do momento que eles vêm, eles passam a conhecer, eles passam a enxergar uma nova realidade e perceber que essa realidade é possível e é alcançável para eles. Então é de grande valia trazer esses alunos para a universidade e proporcionar, mostrar a eles que é possível que eles também sejam egressos daqui. O que eles estão aprendendo especificamente hoje? Olha, hoje nós estamos falando acerca dos países de língua portuguesa. A Comissão de Países de Língua Portuguesa. São países chamados lusófonos que são unidos pelo idioma, pela língua portuguesa e por essa cultura que a língua portuguesa traz. Então muitas vezes as pessoas têm como que são países separados por conta da geografia ou por conta de seus processos históricos. Porém, são países que não são separados. Eles se unem pela cultura, eles se unem pela culinária, pela sua língua. E nós conseguimos perceber, através desse estudo dos países lusófonos, que nós temos muito mais em comum do que diferenças. Quais são os países mais parecidos em termos de língua com o Brasil? Olha, o nosso português, ele tem uma peculiaridade. Por quê? Porque nós deixamos de ser colônio de Portugal ainda nos idos de 1800. Enquanto os outros países, aí eu trago Angola, Moçambique, Cabo Verde, Sotomay e Príncipe, eles deixaram de ser colônio de Portugal em 1975. Então essa história de colonização deles é muito mais recente do que a nossa. Portanto, eles tiveram muito mais tempo de um português mais europeizado do que nós. Então, há uma diferença no sotaque. Entretanto, há um acordo ortográfico, que já é bem conhecido, bem difundido, esse novo acordo ortográfico, que visa uniformizar esse português para melhor haver uma comunicação. Fora que, também há um pequeno detalhe, que alguns desses países, eles têm português como língua oficial, mas eles também tratam, também possuem dialetos. Cada região com um dialeto. Então, eles têm o dialeto e o português. Estamos com uma consulta pública sobre formação de professores. É lançada pela UEMA há duas semanas para todos os municípios que fazem parte, que compõem a URI, que são 15 municípios e com o nosso 16. O que seria isso? É professores que estão trabalhando em uma área que não é da sua formação. Ele tem a oportunidade de cursar uma graduação nos finais de semana. É o programa Ensinar. É trabalhando sábado de manhã e à tarde, e o domingo pela manhã. Essa é de formação de professores. Essa consulta pública está em todos os... Nós podemos colocar o link, formescer o link, para que todas as pessoas participem, de todos os municípios. O apanhado será, no mínimo, com 500 respostas, para poder nós termos uma devolutiva da UEMA. Pedimos cursos, mas eles dizem, eu quero saber, é da comunidade. A comunidade. Nossos alunos aqui, a maioria deles são de fora, de outros municípios. Em especial, os cursos que são ofertados em EAD. A maioria é de outros municípios. Então, nós precisamos saber qual o interesse, a necessidade de cursos para essa comunidade. Qual o critério para que o professor, que a senhora disse que não está exercendo aquilo para que estudou, possa estar fazendo o curso? Vai ter um vestibular. Existe um vestibular próprio do programa Ensinar, com a matrícula, esse vestibular. E o critério principal é que ele esteja na educação, ativo na educação básica. Os alunos que aqui estudam, eles têm incentivo social? Certo. A UEMA, ela tem uma pró-reitoria de assuntos estudantis, que se preocupa com o viver, o permanecer dos alunos. Sabemos que a maioria da nossa comunidade é do poder aquisitivo baixo e precisa trabalhar. Até isso, significa por que que nossa universidade, durante o dia, é tão vazia. Os cursos são mais à noite, porque é presencial. Então, a UEMA, ela sempre se preocupou. Nós temos auxílios. O que são os auxílios? Fala do auxílio alimentação. Porque a nossa universidade aqui não tem um restaurante universitário. Então, existe esse auxílio para os universitários se inscreverem. Eles recebem, durante 12 meses, 300 reais. Uma ajuda de custo de 300 reais. Como que pode se inscrever? Através do portal do aluno próprio da UEMA. Quais são os critérios? Aí tem o salário mínimo, a renda per capita, para mostrar que ele é um aluno que tem vulnerabilidade econômica. Certo? Aí existe. Esses são auxílios. Alimentação, moradia. Para os alunos, como antes eu falei, que moram em outras regiões e precisam se deslocar e morar aqui. Porque, quando é presencial, você tem que vir todo dia. Então, tem o de moradia também e tem o auxílio creche, para quem é pai ou mãe. E esses dois são no valor de 500 reais. Certo? Aí temos bolsa. A diferença de bolsa para auxílio é que auxílio você recebe sem a necessidade de uma prestação de serviço. Já a bolsa, como foi falado também anteriormente, existe uma prestação de serviço de 20 horas semanais na casa.